Dia 25 a dia 28 de abril, no encontro técnico da Fundação MT, nós discutimos sobre vários assuntos sobre a soja. Acho que é uma oportunidade única, onde nós podemos encontrar muitos amigos, os pesquisadores da Fundação MT, onde a gente tem a oportunidade de colocar todas aquelas dúvidas e voltar com muitas soluções. Acho que esse é o caminho para quem quer iniciar a próxima safra com o pé direito. Então, aguardamos todos lá. Legenda Adriana Zanotto